A gente vai jogar agora The Horror Within. O que que é The Horror? Ih, que tá preso esse negócio. O horror comigo, acho que é isso, né, que significa. Basicamente, estamos em casa, numa vibe muito nossa, a gente e a gente mesmos, tá? Até que a gente decide jogar um joguinho e coisas bizarras começam a acontecer. Um maravilhoso jogo de terror que vocês sabem que entrega conceito e conteúdo, entendeu? Com o nosso jeitão de ser. E é isso que teremos em The Horror Within. Ai, que tudo. Olha o clima de horror em The Horror Within. Tô com medo. Tô me peidando de medo. Vamos de play, gente. Vamos de play. Vamos de play, hein? Play. Muito terror. Porra, isso. Ah, acordei. Entendi. Olá. Eu não consigo dormir. Eu deveria comer um cereal. Pegue um bowl na mesa. E andar. Ah, comecei a andar, graças a Deus. Olá, mamãe. Vem. Quem está aqui no meu quarto? Não liga as luzes? Não liga. Não abre o armário? Não abre. Mas eu moro no armário. Eu estou dentro do armário. Não, não dá pra morar no armário. Ó o bowl ali, ó. Comida. Deixa eu dar uma tour. Eu tenho que dar a minha ponte volta aqui pra conhecer a casa. Banheiro. Olha, esses chuveiros são ótimos. Cai uma ducha gigante. Tem que saber, gente. Eu sempre gosto de olhar as casas pra saber pra onde eu vou correr. Olha, eu tenho lanterna, por alguma razão. Porta não abre. Consigo ver o lado de fora? Não. A janela é fosca. A janela é fosca, meus amigos. Eu moro sozinho nessa casa, pelo visto, né? Beleza. Vamos fazer logo a comida que eles estão mandando? Pegar o bowl. Bota na mesa. Nossa, pancadão. Pancadão da Lude. Cadê o cereal? O cereal radical. Cereia. Ai, foi um ASMR isso. Gostei. Come. Come, o bowl. Não quer comer. Gente. Como que eu como? Como que eu como o bowl? Ah. Eu quero um pouquinho de leite no meu bowl. Deixa eu botar aqui, peraí. Gente, muito ASMR esse jogo. É o jogo da ASMR. Vai ter. Gritou um pouco alto agora. A parte da alimentação foi um pouco alta pra gente. Maybe I could play... Eu deveria jogar um jogo de terror. Que eu comprei ontem. Tá ótimo. Vou sentar aqui, então. E jogar um jogo de terror. Nossa, Windows velhíssimo. Out. Ih, gente. Dá pra olhar em volta, hein? Nossa, achei que era uma bicha atrás de mim, mas é a cadeira. Ih. Isso aqui não é um bom sinal. Ih, eu vou jogar um jogo dentro do jogo? Nossa, mas aí é muito Inception isso. Black Mirror Total. Press Enter to... Ih, press Enter pra... Gente, eu tô jogando um jogo dentro do jogo. E após que apareceu um bicho aqui enquanto eu jogo o jogo dentro do jogo. Eu já tô me cagando de medo. Tá. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos abrir a porta. Olha quem está aí. Agora eu estou aqui. Porta trancada. Ai, gente. A morte vem. A morte... Estrela 3. Bola 6. Será que é isso? Óbvio assim? 3. Bola 6. Beleza. Estrela 6, bola... Estrela 3, bola 6. E o resto? Ai, lua 1. Lua 1. A lua me traiu. Acreditei que era... 1, 3, 6. Que número que é esse? Será que é 4? Ah! Ai, eu sou muito pro player! Gente! Que isso? Chave. Onde que eu abro essa chave? Onde enfia essa chave? Naquela porta ou nessa aqui? Tinha uma porta aqui, não tinha? Não. Ah, era lá na frente. Olha eu confundindo as coisas. Olha como eu confundo as coisas, meus amores. Confundo demais. Ah, é pra cá. Eu perdidinho. Beleza, tô indo muito bem. Tô indo muito bem, muito bom. Tô indo muito bem, muito que bom, muito que bom. Abre. Ah, meu Jesus. Ih, gente. Não tá legal isso, não. Eu tô ouvindo umas coisas. Eu não sei se é no jogo ou na minha casa. Tem um barulho de pé. Estão ouvindo, tipo... Será que é na minha casa ou é no jogo? Ai, esse jogo aqui tá me traumatizando. Que eu não sei se é na minha casa, se é no jogo. Ai. Ai, 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 ai. Quem tá batendo na porta tão tarde? Mas é na porta do jogo ou na minha porta? Moço do céu. Existe computer. Mas eu vou abrir a porta de madrugada pra um estranho? Olá. Quem abriu? Gente, onde eu moro? Não moro no meio do nada, né? Um ótimo lugar pra falecer. Ótimo, ótimo. Ótimo lugar pra morrer. Olá. Eu sou muito protagonista de filme de terror que vai morrer, com certeza. Mas eu queria dar uma volta aqui. Olá. Uma caixa de energia. Olhá. Olhá. E se eu andar aqui no meio do mato? Não, melhor não. Ó, mas dá? Olha a minha casa. No meio do deserto, gente. Olha essa lua, que linda. Vou voltar pra casa. Correndo agora que eu tô com medo. Jean, pelo amor de Deus. Gente, tava só dando uma voltinha. Tá. Ok, eu moro numa casa no meio do nada. Não tem nem como pedir socorro. Voltar a jogar, será? Não mudou nada, né, gente? Mudou alguma coisa na casa? Não, né? Sei lá. Não. Tá, beleza. Então eu tenho que voltar pro jogo. Ai, gente. Tô gostando não, hein. Tô gostando não. Voltei pro jogo. Ué? Essa porta tava fechada. Ai! Que que era isso? Tá aqui na minha casa. Não tá. Gente, que que é isso? Vai tá aqui. Não? Não. Onde eu estou? Que que é isso? Negócio de rodar ali, ó. Uma maçaneta. Tô rodando. Rodando a maçaneta. Roda, roda, Jequiti. Roda, roda, Jequiti. Roda. Gente, tem barulho aqui na minha casa. Tem barulho aqui. Não é no jogo. Eu ouvi um toque, toque, toque. Toque. Não consigo abrir ainda. Vai passar? Passei, passei. Oi. Quem tá aí? Ih, não tô gostando não, gente. Moço, muito escuro aqui. Escuridão total. Vou andar do lado da parede. Do lado da parede. A gente saber onde a gente tá indo. Ai. Gente. Gente, eu faleci. Nossa, eu faleci agora. Eu deveria checar. Gente, sério. Minha pressão caiu real. Não tô nem me zoando. O jogo até travou. Gente, o jogo morreu. Saiu, inclusive. Sai. Ai, voltou. Gente, que que é isso? Ai, não tô acreditando nisso. Eu vou ter que ir lá fora, nos fusíveis. Não quero. Pô, eu fui lá fora quando tinha luz, né, gente? Agora não tem. Vai ter um bicho aqui, hein? Vai ter um bicho aqui. Vai ter um bicho aqui. Vai ter um bicho aqui. Vai, não vai? Até diminuiu um pouquinho o volume, gente. Vou abrir. Ai, ai. Ai, tem alguém correndo no mato. Tem alguém correndo no mato. Tem alguém correndo no mato atrás de mim. Ou entrou na casa. A porta tava aberta. Por que fechou a porta? Por que fechaste? Gente, é muito aflito esse jogo. Eu não gostei. Tô muito aflito. Quem tá aí? Eu tenho uma lanterna e não tenho medo de usá-la. Ih, isso aqui não tava... Ai, apertei outro botão errado. Tinha uma mão ali. Vocês viram? Meu Deus, era o Capirotes. Que isso, moço? Que isso, moço? Pega pra mim, que ele vai puxar meu pé aqui, ó. Pega! Ai. Não consigo pegar o item. Ah, consegui. Não. Não consigo pegar o item. É cadeira, geladeira, mesa, privada. Ai! Tinha ali. Tinha um homem ali. Vocês viram? Não, pelo amor de Deus. Vocês viram? Não, vocês viram. Fecha a porta. Porta não fecha, gente. Qual era a ordem? Cadeira, geladeira. Cadeira, geladeira, mesa, privada. Cadeira, geladeira, mesa, privada. Ele tá na privada, gente. Eu tenho certeza que ele tá na privada. Cadeira. Cadeira. Geladeira. O que eu tenho que fazer? Mesa. Ai. É agora. Ai, que susto. A maçaneta achei que era outra coisa. Dei descarga. Nossa, fiquei com medo de dar uma descarga. Aquilo desespero, né? Eu escolho o presente misterioso, gente. Eu escolho também. Deixa eu sentar aqui, ó. Acho que eu tenho que jogar. É a minha casa no jogo, não é? É a minha casa no jogo. Ai, não tô gostando. Calma aí que eu recebi uma mensagem aqui, gente. Que é agora também. Só um minuto que eu tô nervoso. Cadeira. O que que eu faço? Não, não era nada importante. É, 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 é... Vocês lembram a ordem? Lembram? É cadeira. Canto louvor. Canto louvor, sim. Cadeira. Cinco. Esqueci tudo. Calma aí, gente. Que eu esqueci. Que eu fiquei nervoso aqui e esqueci, ó. Cadeira, geladeira, mesa privada. Cadeira, geladeira, mesa privada. Lembrem aí pra mim. Cadeira, geladeira. Cadeira, cinco. Cadeira, cinco. Geladeira. Quatro. Cadeira, geladeira. Mesa é oito. Geladeira, mesa. Cadê a privada? Privada. Seis com sete. Sete. Cinco, quatro, oito. Cinco, quatro, oito, sete. Embaixo da cama. Gente, eu tô com medo. Cinco, quatro. Não tem nada embaixo da cama. Moço, não me desespera. Cinco. Cinco. Quatro. Oito. Sete. Ai, abriu uma porta aqui. Gente, eu tô com medo. Tô ouvindo barulho na minha casa. Tá. Tá dando uns barulhos... Dá pra diferenciar o do jogo da casa? Porque vai num ouvido diferente. Gente, abriu a porta. Ai, não tô bem. Cadê a porta? Tem um gemidinho no meu ouvido. Tem um gemidinho, mas não parece que é no jogo. Tem um gemidinho. Ai! Não, o bicho tava na minha janela. E agora eu tô dando o jogo da minha casa do dentro do jogo. O bicho tá vindo atrás de mim. Tô ouvindo passos. Puta merda, ele tá vindo atrás de mim. Vai. Vai, querido. Vai, vai, vai. 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 Ai! Ele tá... Ah! Gente, que coisa horrível esse jogo. Nossa, eu tô passado. Meu coração tá muito impactado. Não tô nem zoando. Cara, é um jogo curto, mas ele entregou desespero, tá? Porra. Nossa senhora. Eu quase fui de arrasta, não tô zoando. Gente, sério. É muito alto esses sustos. Pô, achei a premissa do jogo maneira. Tipo, de você entrar dentro do jogo na sua própria casa e aí você se vê no computador. Achei vibes. Achei vibes. Gostei, gostei. Obrigado, entregou tudo. Pena que eu acho que eu me caguei nesse meu shortinho rosa agora. Temos um problema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.